SEÇÃO 2ª. DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA Artigo 227. Ao funcionário poderá ser deferida a licença por motivo de doença descendente, descendente, colateral, consanguíneo ou afim até o segundo grau civil e do cônjuge. § 1º. São condições indispensáveis para a concessão da licença prevista nesta sessão. Inciso 1º. Prova da doença em inspeção médica verificada na forma dos § 1º e 3º do artigo 224. Inciso 2º. Seria indispensável a assistência pessoal do funcionário e que esta seja incompatível com o exercício simultâneo do cargo. § 2º. A licença que se refere a este artigo será Inciso 1º. Com vencimento integral até o quarto mês. Inciso 2º. Com 2 3º do vencimento do quinto ao oitavo mês. Inciso 3º. Com 1 3º do vencimento do nono ao décimo segundo mês. Inciso 4º. Sem vencimento do décimo terceiro ao vigésimo quarto mês.